olá quanto tempo bem vindo de volta a mais um trailer reaction é faz um tempinho que eu não faço vídeos né e aqui eu estou reagindo ao trailer do venon 2 eu estou reagindo ao trailer do venon 2 pra ver como é que está como é que estão as coisas eu não faço muita questão pela marvel mas essa marvel sony então vamos ver o que pode dar aqui vamos ver o que tem de interessante aqui lembrando que eu odiei muito 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 venon 1 vamos lá para esse caralho let's call it open off excuse me Nossa, que sem graça. Nós somos todos os mesmos. O tempo, eu te esqueço muito. Nossa, que bosta! Filme 1 já é ruim, imagina... Estrela é horroroso! Sunkan Chaos! Sunkan Chaos! Sunkan! Eu me presto a isso! Obrigado por ter visto esse vídeo. Eu preciso dizer alguma coisa? Não! Assiste aqui, na lateral, mais vídeos antigos de reações e curte o canal aqui. Aqui.